Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a Claymotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, olha quem voltou. Da MW Preta, né? Hoje é o último vídeo dela, nós vamos fazer o último ajuste, tá? Ela funciona perfeita, anda, show de bola, 200 por hora. Opa, mas ela tem um erro de injeção eletrônica. E que erro é esse? Nós vamos descobrir agora. Bom galera, vocês estão vendo aqui, a gente tá com a BMW já no ponto. E olha aqui ó, sensor de posição do servo motor, circuito, curto-circuito ou circuito aberto, de efeito presente. Vamos tentar excluir a falha. Deixa eu clicar aqui. E que deu? Aqui, pronto. Ó, não exclui, beleza? Nós compramos aqui, usado, tá? Esse servo motor aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, olha só, bem dinâmico o negócio. Deixa eu soltar ele aqui. E plugar aqui no novo. O que que vai dar aqui agora? Bom, agora ele conectado, demorei para conectar porque uma mão só é complicado. Agora a gente vai excluir a falha aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, pronto. Erro desconhecido. O Raven não disse que é um erro desconhecido, mas pesquisando, é o erro de ajuste da posição do Valvetronic, tá? Então, a gente viu que substituindo o motor ali, né? Ele funcionou. Então, o que que a gente vai fazer agora? Desmontar tudo de novo e substituir o servo motor do do Valvetronic, que não é uma tarefa fácil, mas vai ser necessário. Então, vocês acabaram de acompanhar aí o que que aconteceu, né? A gente trocou o sensor aqui, mesmo por fora, só conectando e descobriram que o defeito de circuito aberto sumiu e apareceu um defeito de ajuste de posição, tá? Então, agora nós vamos trocar esse sensor, desmontar tudo aquilo ali, fazer a substituição dele para esse carro ficar show, montar as coberturas, ó, que vai as coberturas aqui, os acabamentos e amanhã, que vai ser segunda-feira, hoje é domingo, estou trabalhando domingo, assim, não me critiquem, não me julguem, mas eu gosto disso aqui, tá? E se você gosta de oficina mecânica também e ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal, senta aquele dedo no like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo aí. E se você tem alguma dúvida, algum comentário aqui para deixar, já comenta aqui embaixo, beleza? Vamos lá, vamos desmontar tudo isso. Bom, já comecei a desmontar aqui, ó, fio por tudo, já desliguei os tubos de alta pressão, ó, aqui, já desliguei os fios aqui todos, vou tirar a flauta ali, mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, a minha caixa de 150 aqui, ó, ela só vem com um E8, ó, vocês estão vendo ali? Ó, deixa eu puxar, ó, E8, tá? E eu precisava do E5, esse aqui, ó, então eu comprei o E5 separado, ó, o código dele ali, ó, é o 1272SC, tá? Bota o ST na frente, ó, o E5, ó, 3 oitava, ó, o desenhozinho dele daqui do lado. Então pronto, agora com o meu kitzinho 3 oitava aqui eu posso desmontar tudo ali. Bom, vamos lá, vamos continuar desmontando. E aí galera, agora sim, ó, a gente agora tirou toda aquela parte, é, é, tampa de válvula, tudo, bobinas, bomba de alta, bomba de vácuo, tem que sair daqui tudo, tem que desmontar tudo isso aqui, não tem jeito, tá? Agora tem que limpar as bordas que vai vazar um pouquinho de óleo. Agora o que a gente tem que fazer? Tem que tirar esses dois bicos aqui, puxar eles fora, tirar essa torre, porque daí a gente tem acesso ao sensor, fica aqui, ó, são três parafusos, gira ele pro lado e puxa pra cima ainda. E ainda tem que desregular a questão aqui do, do, eixo auxiliar do valvetronic, tá? Aqui na bancada, ó, nós temos a tampa, por que que tem que tirar a bomba de vácuo, ó? Porque a tampa aqui, nesse lado, a bomba de vácuo entra aqui, ó, olha que beleza aqui, ó. E isso aqui judia da gente, cara, isso judia demais da gente. Assim, a gente pega esses carros que vêm todos desmontados, aí chega aqui na oficina, o que que acontece? A gente não sabe o que que tá acontecendo com o carro, essas peças tão boas, não tão boas, e o que que aconteceu? A gente vai lá e senta, tem que trocar tudo. Tá aqui as duas solenoides elétricas que atuam nos VVTs, tá? Pra avanço, bomba de alta, flauta do comum reio, bobina, essas velas ficam lá, a gente não tira, tubo da bomba da coisa, e é isso aí. Aqui em cima as ferramentas que a gente tá usando. Ai, tô cansado já. É, esses carros me cansam, assim. Tá, não um BMW me cansa, eu gosto de fazer BMW, mas o estado que eles chegam, às vezes, isso cansa, gente. Bom, agora eu vou continuar desmontando ali o que eu preciso pra poder tirar o motor valvetronic e a gente substituir ele ainda. É isso aí, galera. Agora tiramos aqui, ó, quem não conhece os bicos, isso aqui são os bicos, tá? Tiramos as torres ali, tudo, e agora, olha que cena triste, tudo montado bonito, sem vazamento nenhum, agora a gente tem que tá mexendo, né? Bom, agora a gente vai tirar este carinha aqui, olha aí, vapor de óleo nas coisas. Vamos tirar esse carinha aqui, são mais três parafusos aqui, tirar essa mangueirinha aqui também pro lado, acho que dá pra até botar pro lado aqui, não, não vai dar, tem que tirar ali, não vai ter jeito não. Ó, ela vem aqui, ó, tirar ali, desregular aqui o contrabalanço, pra gente poder, é, remover esse trem aí. Pronto, e agora sim, os dois motores daqui, esse aí que era do carro, esse aqui é o que veio do desmanche, a gente vai colocar lá, aqui. É bem aqui que ele vai, ó, a gente tira o limitador aqui do, do eixo excêntrico, que é um limitador tipo esse aqui, ó, que é este limitador aqui, tá? Pra dar curso, pro eixo virar pra lá, e a gente poder remontar, desmontar aqui, tirar o nosso motorzinho. Agora é o seguinte. Agora eu vou tirar esses papéis aqui, ó, que veio aqui no negócio, pra não desmanchar e depois entupir alguma coisa, e a gente já pega e acrescenta lá, coloca esse motor lá no lugar. Bom, agora eu já instalei aqui o motorzinho, tá? Agora vamos começar a fazer o processo reverso, né? Deixa eu ver por onde que a gente vai começar aqui. É, 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 é... Deixa eu pegar uma chave, acho que 22, vamos lá aqui. Vou pegar aqui, vamos demonstrar isso aqui bem pra vocês aí. Não, acho que uma dessa aqui vai dar. Aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Não vai ser fácil. Mas aqui, ó, tá vendo aquela engrenagem ali? Tem que fazer encaixar lá embaixo. Deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer isso. Bom, deixa eu pensar aqui, e assim que der eu já volto e explico como é que eu fiz. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu consegui fazer o seguinte. Ó, fazer o seguinte, coisa, fazer o seguinte. Eu falo umas besteiras também, né? Então vocês vão entender o que eu falo aqui. Eu forcei com a chave tudo que deu pra cá, até ele chegar mais ou menos. Depois com a chave de fenda, eu segurei aqui embaixo, ó, esse pistãozinho. Aí consegui tirar a chave e botar em outra posição aqui de novo, pegar aqui, ó. E consegui trazer até próximo aqui dos dentes e começar a encaixar aqui no dentinho. Depois eu vim com a chavezinha Allen, ó. Bem ali dentro, ó. E consegui trabalhar aqui. E ficou bom, funcionou, tá? Agora ele vai tentar ir até o fim aqui agora. Vamos deixar ele no limite. Não deixa ele batendo, que isso aí pode dar shabu. Ó, vamos lá. Pronto, chegou no limite dele, ó. Esse é o limite por quê? Aqui tem um limitador, ó, tá? Que é esse limitador aqui e é o limitador que tá lá. Então pronto, o valve tronic já remontado. Vou abaixar daqui. Agora é volta com as torres, volta com os bicos, volta com a tampa, volta com a bomba de vácuo, volta com as bobinas, as coisas, tudo. Toda aquela afiação de novo. Todo o inverso do que a gente fez até agora. Mais umas três horas de trabalho. Isso aqui tá montado e funcionando. Então agora eu vou remontar tudo. Aí quando tiver tudo montado, a gente vai entrar com o scanner. Fazer o ajuste mínimo e máximo do valve tronic. Ver se ele vai funcionar bem agora. E botar pra funcionar. Funcionou bem. A gente monta as coberturas. E entrega pro cliente. E é isso aí galera. Agora chegamos na parte onde é que nós estamos tudo montado aqui, tá? Ó, voltou aquela velha cena de sempre, tá? Onde tá tudo montado, tudo no seu devido lugar. Vai demorar a pegar até pressurizar combustível, mas tudo bem. Não é isso que nós queremos agora. O que nós vamos fazer agora é fazer o ajuste do valve tronic. E ver se vai sumir aquele maldito código de falha que permanecia lá latente. Gritando lá, estou eu aqui. Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa agora é ligar a chave. Tá, o scanner já tá ali. Pronto. É isso aí. A gente vem aqui. Iniciar. Vamos ver se vai dar certo. Falhas. Agora a gente vai escolher essa falha, que é uma falha antiga, tá? Falhas de novo. Nada. Vamos ver. Tomara que dê. Agora eu vou desligar a chave. Liguei de novo. Já não fez mais o trrrrrr. Que fazia sempre. Ah, tomara que dê. Falhas. Leituras. Voltamos pra falhas. Não foi deitado falha no sistema. Show. Vamos lá. Avançado, então. Comando. Iniciar esse ajuste. Ele acabou de bater lá. Tô escutando ele bater daqui. Ele tá indo pra frente e pra trás. Aí tem que desligar aqui. Desligue aqui. São perto. Continuado. Aí vai carregar a barra ali. Desculpa, a gente tá filmando a noite. Mas é domingo à noite. Eu quero entregar o carro amanhã. E tô finalizando agora o restante que faltou. Vai, carrega, carrega, carrega. Que dá tudo certo. Ligue a ignição. Ok. Com sucesso. Falhas. Sem falhas. Show. Bom. Agora. Eu vou dar partida nesse carro. E ver como é que ele vai se comportar. Beleza? Mas antes de dar a partida nele. Deixa eu pegar uma lanterna aqui. Minha lanterninha da SATA. Que vocês já conhecem aí. Vocês já viram esse vídeo. Deixa eu ver onde é que tá. Não sei se vocês vão ver. Lá dentro. Bem ali. Deixa eu dar um zoom. Lá dentro. Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver se vai focar lá. Ih. Não vai focar não. Lá. Vocês estão vendo ali. Deixa eu ver se eu consigo focar lá. Lá. Olha lá. Isso. A pressurização. Explodiu. Carro remapeado, turma. Carro remapeado. E a pressurização. Explodiu. Então a gente vai ter que desmontar aqui a parte aqui de cima. E dar um jeito naquilo ali. Pra não ficar dando erro de map. Tá? Deu tudo certo. O motor Vovitronic zerou. Tá tudo bacana. Mas vamos ver ele funcionando agora. E pronto. O carro voltou a funcionar muito bem. Agora a gente nota. Que já não treme mais nada aqui. Agora sim ficou bom. E não temos mais código de falha aí. Do... Do... As porcariadas. Tudo que está aí, galera. Ah, esqueci o nome. Eu estou cansado. Desculpa aí. Do motor do Vovitronic. Tá? Tudo certo. Então agora o que a gente faz aqui? A próxima etapa. A próxima e última etapa. É montar os acabamentos estéticos. Só finalizar a estética. Beleza? Vamos lá então. Bom, eu vou botar tudo em cima da mesa ali. E a gente já volta aqui. Bom, galera. Finalizei a montagem aqui em cima. Está tudo pronto. É passar um paninho. Uma coisa. Dar uma limpada aqui agora. E partir para a entrega, né? Acabou a gasolina do carro. Tá? Acabou. Zerou. Mas era visto, né? 50 reais que eu botei aí faz um mês atrás. E tanto ligar, manobrar e coisa. E acabar. Não tem jeito não, né? Bom, agora é buscar a gasolina amanhã e terminar. A única coisa que falta agora é colocar essas duas ferramentas aqui no porta-malas. Tá? Que é a última coisa que eu vou fazer nesse carro agora. De montagem. E o carro está pronto. A filé. Deu? Já era. Acabou os problemas desse carro. A 320i Turbo N20 chegou ao fim. E amanhã o proprietário vai estar aqui. A gente vai gravar com ele. Vai conversar um pouco. Ele vai andar com o carro. A gente vai gravar a reação dele. E depois a gente finaliza esse vídeo aí. Então, galera. Pra mim, até amanhã. Pra vocês até daqui a pouco. É isso aí, turma. Olha aí. Painel da BMW. Nada aceso. Olha só. Não temos nada, nada aceso. Nem no injeção, nem nada. Então, agora a gente vai dar uma volta. Isso aí, galera. Show de bola. Bom, vou botar ela ali fora. E esperar o proprietário vir buscar agora. Valeu? Chegou o grande dia da entrega da BMW 320i do meu amigo Carlos. Ele já está dentro do carro ali. E vamos dar a primeira volta com ele. Vamos ver. Deixa ele tirar o carro dali agora. Olha aí. Você que está no Sport? Não. Está no Comfort. Ele já puxa pra caramba, não? A gente não é no Sport. Segue o Jetta ali. Caraca, velho. O que você está achando? Cara, o carro está macio. Está uma delícia, cara. O carro está... Não perde nada por causa do meu primo. Meu primo era flex, só. Eu estava andando no álcool. O carro está... Vai onde? Lá. Segue aquele Clio lá. Bom, o estado que veio, né? Nossa senhora, o carro veio desmontado, né? Veio desmontado. O carro veio desmontado. O carro veio da última que passou do outro cara lá. Isso aqui não tem nada elétrico aqui. Tem sensor aqui? Tem um sensor? Tem um sensor crepuscular, tudo aqui. Eu não consegui ver todas as funções dela, né? Entendi. A minha preocupação maior foi deixar funcionando. Deixar todos os modos conversando foi um desafio também. Não, eu imagino, cara. Isso aqui é... Tem coisa que foi tudo totalmente novo para você? Tem coisa que foi totalmente nova. Bacana, que legal. Além do desafio tudo ali, foi uma boa escola. Que joia, que bacana. Cara, o carro está perfeito, cara. O carro está lindo, lindo, lindo. Você viu algum conforto? Sport. Está no Sport? É, sim, eu falei, caraca. Deixa eu ver tanta borola que você tomou o mundo aqui. Não, aqui não tem radar. Não tem. Pode pisar. Está no Sport? Meu Deus. Estou dando aqui. Coisa linda, né? Cara, coisa linda. Aquela satisfação total. Total, total. Olha, se trabalhada, deve ter uma semana, né? Que o carro ficou ligado meio que direto, assim. Se for calcular o tempo. Porque o carro ligado, trabalhando, ele esquenta e dilata tudo. Se tiver que vazar alguma coisa, já que dá um problema, já entra aqui. Cara, não tem nem o que falar, né, cara? Estou parecendo que alguém pegou um brinquedo novo, né? Literalmente é um brinquedo novo, né? Você refez o carro inteiro. Agora é aquela pergunta. Do jeito que ela chegou, você imaginava que um dia voltava a funcionar? Jamais, jamais, jamais. Eu, na verdade, assim, eu tinha a crença de que eu ia dirigir esse carro ainda. Sim. Mas até antes de ter conhecido vocês aqui, a crença estava lá embaixo. Aí agora, não precisa nem falar, né, cara? Alegria total, cara. Carro lindo, lindo, lindo. Carro é... Carro perfeito, cara. Cara, lindo e maravilhoso, né? Gostou? Arzinho gelando? Tá maravilhoso, cara. O negócio, o carro tá lindo, cara. O carro já estava lindo por dentro e por fora. Precisava deixar o coração do bicho bom, né? Sim. Você cuidou aí pra gente de uma forma incrível aí, cara. Ó, todas as suas notas de peça estão naquela caixa ali. Inclusive lâmpadas, tudo, né? Maravilha. São suas. Então, cara, acho que é isso. Cara, lindo, 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 cara. Não é à toa que o cara gostou lá, hein? O cara que viu. É, o meu outro cliente lá da BM Prata, galera, mandou uma proposta, né, senhor? Quero comprar essa aqui. Manda meu contato com ele. Nem saiu da oficina, tá vendo? Que beleza, cara. Que ele queria dar uma volta com elas. Cara, ela tá pronta. Vamos dar uma volta então aqui na frente da oficina, então? Que legal, cara. Show de bola. Deu uma volta e ele assim, cara, gostei. Cara, vi lá de Sorocaba, encontrei a Klein Motors na internet, cara, acredita? Vi alguns vídeos seus de algumas BMW que você mexeu, achei incrível. Entrei em contato contigo aquela vez, foi até pelo Facebook, né, se não me engano, Não só não tem jeito pra morte, né, galera? E o resto é bolso, né? Se ele tem bolso. É, isso aí. Aí foi peça daqui, peça de lá. Vai aqui, acerta, mas o carro tá, ó, tá show de bola, cara. O carro, pra mim, é uma coisa se tivesse um carro da concessionária, né? E você aprendeu bastante também com esse carro, né? Tudo que garimpou de peça aí, galera? Praticamente, assim, o Sul, o Paraná, o que eu achei de fornecedor de peça de BMW é inacreditável, cara. Eu conheci bastante gente, assim, preços totalmente variados, é bom pesquisar. A galera que tá comprando peça de BMW, pesquisa bem, né? Alguma coisa a gente comprou daí no Mercado Livre, achou preço bom, várias peças novas. Nem sempre a peça que você vê que é mais cara vai ser a melhor. Isso eu aprendi com o nosso amigo aqui. Tinha peças que eram valores bem mais altos, falava, cara, essa peça aqui, ele falou, não, não, tem essa opção, né? Então, a orientação do nosso amigo Michael aqui, pra mim, fez total diferença na compra das peças. Ele deu a liberdade de eu comprar as peças, eu mandei entregar todas aqui, né? O pessoal já fazia a entrega aqui das peças e ele ia montando e ia fazendo, cara. Então, foi igual ele falou, foi um desafio, né? Tivemos paciência, né? Não fiquei apressando ele, né? Falei, ó, tempo que levar pra fazer. Porque eu vou dizer, galera, eu perdi algumas noites de sono. Até fazer tudo com força, entender como o sistema funciona, descobrir o que que faltava, onde ia cada coisa. Porque quando você não desmonta o carro, é uma M montar de novo. Não, mas é isso mesmo. E o outro, igual ele falou, da forma que chegou, né? Chegaram as peças. Passou num outro rapaz pra fazer uma verificação. Da orientação dele que ele passou, o Michael falou, cara, não tem nada a ver o que esse cara falou. Traga pra mim esse carro, vamos montar esse carro, vamos fazer esse carro funcionar. Então, isso me deu a segurança de sair de lá de cidade de Sorocaba, né? São duas horas e meia de guincho, mais ou menos, né? Pra trazer o carro pra cá. Larguei na mão dele, na confiança dele, né? Ele também confiou em mim também, desde o começo, né? Do fato da gente... É uma relação de confiança num estado desse, né? É, porque daí ele falou, cara, quando você precisar comprar peça, você vai ter que estar disponível pra comprar. Falei, não, beleza, cara, o desafio é esse mesmo. Vamos precisar trocar, troca, né? Não tem negócio meia boca aqui com o Michael aqui, não, velho. Ou funciona ou funciona. Não, esse carro não aceita, né? Esse carro não aceita fazer meia boca, então não adianta. É, eu digo muito pro pessoal de Moabinário, assim, se você vai ter o carro, esteja disposto a manter ele correto. Porque é um carro top, é um carro que não quebra, mas se não fizer direito, vai quebrar. E eu vou te falar, se você... Não sei se vai ficar aqui em São José ou se vai ter ele pra São Paulo, né? Você tá com alguns projetos aí. Uns projetos audaciosos aí. De repente a gente vai pra capital, de repente fica aqui e amplia a coisa, eu ainda não sei. Legal, bacana. Aí, de qualquer forma, você vai ser um mecânico, passar a ser um mecânico meu, da minha família, né? Pros carros nossos também, né? A gente tem outros carros também. E aí, não só nosso, mas de todas as pessoas que eu falar, né? Porque tem pessoas que viram esse carro e, pra falar a verdade, o pessoal tirou até sarro de mim. Falei, cara, você comprou esse carro, velho. Se comprar uma bucha, esse carro nunca vai funcionar. Então, teve amigos meus que tiraram sarro. Então, o pessoal amigo meu que tirou sarro aí, que vai assistir esse vídeo no YouTube, galera. Tá aí o carro, cara. Entendeu? Mas vocês vão querer andar nele, né? É sempre assim, né? Depois do filho criado, aparece o pai. Aparenta, aparece um monte de pai. Tem uma meia dúzia de pai agora. Então, é isso aí, galera. Se você não viu o dia que esse carro chegou aqui, vai clicar aqui em cima, vai ter um card. Você vai lá pro primeiro vídeo e assiste como que esse carro chegou. E aí, depois, nas telas finais, eu vou botar os vídeos aqui de como ele ficou pronto, das partes da reparação. Então, cara, vamos... Cara, mais uma vez, Celo, com comprimento de mão aqui, cara, parabéns pelo trabalho que você fez. Excepcional, não tem nem o que falar. Impecável, impecável. Nesse vídeo aqui, a galera vai ver trocando o motor de valvetronic, né? É, mano. É, aí sim. Aí sim, que é o finalzinho, né? Foi a última coisa que apareceu. É a última coisa que apareceu ali. E quando eu abri a porta, dava o sinal de valvetronic e fazia um barulho de tatatatatã, um estalo ali na frente. Eu lembro que você falou, cara, vai ter que trocar essa valvetronic. Falei, nossa, mais uma peça, cara. Desmontar metade do motor que já estava montado perfeito pra trocar isso. É, mas é, mas eu dei um trabalhão pra ele. Aí a gente conseguiu achar uma peça em 2017, né? 2017. 2017. Eu tava achando só 2013, que esse carro é 2013, 14. E aí, a gente falou, pô, quanto mais nova a peça, é melhor, né? E aí a gente achou uma 2017. E a peça é igual. O cara deu garantia, falou, ó, se colocar aí e não tiver legal, eu troco. Então, deu certinho, ficou perfeito o carro, né? Parabéns mais uma vez, meu filho. Valeu. É isso aí, galera. Depois a gente conversa mais. Galera, agora aqui, ó, servindo um cafezinho bem simples pra galera aqui. E olha o que ganhei aqui, ó. Ganhei perfumes de bolsa aqui. E o meu amigo vende. Quer fazer um merchan aí? É, a marca chama Amacaparice. São perfumes inspirados nas grifes, né? Os grifes mais famosos que nós temos aí. Esse aqui é inspirado no Amelion da Paco Rabanne. E esse no Invictus da Paco Rabanne, né? Que são perfumes tradicionais, reconhecidos aí, né? E a similaridade é... Olha aí. Fiz um carro legal. Aprendi um monte. Ganhei um dinheiro. Ganhei presente. Ganhei um amigo ainda. Ganhei um perfume. Ganhei um perfume. Você gostou? E ainda ganhei um amigo. Por isso que eu digo, cara. A mecânica é um negócio fantástico. É muito bom. Beleza. Ah, daqui a pouco a gente volta ou não? Falou, Carlos. Boa, beleza, meu querido. Olha aí. Vamos botar pra cidade agora. Tá entregue. Olha aí. O Carlos vai levar lá em cima do guincho. Porque não chegou o documento dele ainda. Só de curiosidade, vai levar no guincho por causa de questão de documentação, né? Só de documentação. Só de documentação. Só de documentação. Só de documentação. Show de bola. Se não, tava levando rodando. Tá levando rodando. Verdade. Porque tudo que é... Eu não queria vir buscar tudo jeito, né? Falei, cara, tem um documento, assim, tá? É. Depois dá mais... Dá mais... Vai passar ainda pelo... Como tava com o Mega Monta, né? Vai passar pelo... Dispensão de metro e tudo aí, né? Sim. É de bola. É isso aí, galera. Deixei eles carregar o carro ali. Então, vocês viram aí. Carro pronto, entregue pro carro. Pro Carlos. Carlos se tornou, além de... Um cliente se tornou um amigo aí, né? Isso é muito legal, gente. Então, se você não viu a chegada dessa BM, aqui vai tá chegada, aqui vai tá vídeo 2, aqui vai tá vídeo 3, aqui vai tá vídeo 4 e aqui no meio... Não, não dá pra botar a bolinha de inscrevação. Mas você vai aqui na descrição, se inscreve, se quiser trazer o seu carro aqui também. Vem conhecer a Klein Motors que a gente dá um jeito no seu problema.